A CIDADE NO BRASIL Ah, o senhor é o jornalista de São Paulo, né? Seu Rafael, é isso? Sim. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Tenha uma boa estada, viu? Seu Rafael. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com licença. Procuro por Vili Seva. O lançador de dardos? Ele faleceu há duas horas, senhor. E há alguém da família com quem eu possa falar? Não há ninguém da família aqui, mas o senhor pode conversar com aquela senhora sentada lá embaixo. Vili Seva era filho de uma família de imigrantes alemães que moravam nessa região que hoje nós diríamos São Leopoldo. E como toda a família tradicional alemã, eles frequentavam a sociedade ginástica São Leopoldo. E desde então ele foi se envolvendo cada vez mais com o esporte e escolheu a prova do lançamento de dardo para se aprimorar. E foi conquistando títulos. E em razão dessa trajetória dele, dessas conquistas, ele foi o único gaúcho convocado a participar da delegação brasileira que foi a Paris dos Jogos Olímpicos de 1924. Ele foi considerado pela imprensa um gigante, gigante de músculos, ele tinha muito vigor físico, porte atlético, e também chamavam ele de gigante moral, porque ele era considerado um atleta de uma conduta muito leal, com valores morais muito fortes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor sabe onde fica a casa da família Tseva? Obrigado. O pai do Vili, o meu avô, veio da Alemanha, e acabou casando e se estabeleceu em São Leopoldo. E era uma família de vários filhos, quis muito que os filhos praticassem algum esporte, sempre estavam envolvidos com esporte. Ele mesmo, na marcenaria do pai dele, dos irmãos, ele mesmo fabricava os d'artos. Ele era muito chargoso, muito alto, bonitão, né? Ele era um tipão mesmo, na mateta. Ele era um ídolo, principalmente as moças, né? Imitavam como é que ele jogava. E a paradinha que fazia, o estilo dele, isso tudo até em loja de tecido. Tinha moças fazendo, ele mostrando como é que era. Ele foi chamado para fazer parte da delegação. Com esses índices todos, ele foi convocado para as Olimpíadas. Só iam paulistas e cariocas com recursos, né, da confederação. E o Vili teria que arcar com as suas despesas, né? Então, teve um alemão, que era um ex-atleta, né, Marta? Isso. Que apoiou ele e disse, não, nós vamos enviar ele para a Olimpíada. Ele vai para a Olimpíada, vai participar, porque seria uma injustiça ele não poder mostrar lá o trabalho dele, né? Você tem alguma ideia de quem foi que patrocinou ele? O nome da família, tudo bem? A família é baita. E ele foi de navio para lá. Foi uma viagem bem longa, né? Uma das coisas que atrapalhou bastante foi que, durante essa viagem, ele passou mal. Também, claro, de ter feito uma viagem longa e não ter feito treinamento nenhum. Foi logo participar das Olimpíadas, então isso prejudicou bastante ele. Ele faleceu muito novo, né, o Vili? Ele tinha 29 anos. Ainda tinha, provavelmente, muito na carreira para despontar, né? A viúva dele, ela levava no túmulo dele uma coroacinha de louros. Mas teve uma medalha. Não se sabe bem, eu sei porque que não veio a medalha com ele. Ele estava tão ansioso para aquela medalha, como era a última, né, que ele tinha conquistado. E faleceu sem receber a medalha. Tem uns quadros que tu pode dar uma olhada. Tu vai conferir as datas, tudo. Com licença. Tá bom, fique à vontade. Algumas imagens aqui do Vili? Porque tinha muito dos teutobrasileiros a questão do turno, né? Sim. Da prática, do esporte, né, do culto à saúde também. A ginástica como nós a conhecemos hoje, ela é uma criação da ginástica alemã. Com a ideia exatamente de unificação. Uma Alemanha forte e que pudesse juntar todos os seus estados de um país. Para isso, o Jan, temos a figura dele aqui, pensou em uma população forte, preparada e que refletisse exatamente o ser alemão. Ele tenta identificar aquele espírito alemão de guerreiro. Aqui nós temos os aparelhos criados por Orian, nós temos o cavalo, interessante que aqui é a identificação com o cavalo mesmo, né, com uma cela, né, as paralelas e um aparelho para se trabalhar com equilíbrio. Esse é um dos certificados que o Vili recebeu e interessante, então, a assinatura das autoridades, né, como nós temos o Black, que foi o primeiro, eu poderia dizer assim, professor, porque ele fez um curso de turno na Alemanha. E ele foi o que disseminou toda essa... a sociedade de ginástica no Rio Grande do Sul. Há uma identificação cultural e essa identificação cultural, ela tem o resultado exatamente na figura do Vili. Sabe, Rafael, o Vili foi um baita pioneiro desse esporte aqui no estado, né. Foi um cara que conquistou recordes internacionais e participou de uma das primeiras Olimpíadas onde o Brasil participou, né. É um cara que deteve o recorde sul-americano por mais de 30 anos. Ele trazia esse espírito do túnel, dessa prática que também tinha muito a ver com a construção da identidade deles. Isso era típico dos alemães, né, essa coisa de cultuar a saúde, do esporte, né. Praticamente todos os locais onde se estabeleceu a colônia alemã, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos isso muito claro, também tinha essas associações, que tinha o esporte, que tinha lazer, que tinha canto, que tinha atividades, com essa ideia de criar uma pessoa mais completa. E aí que está o especial desse cara. Ele, além de ser um atleta, ele era um marceneiro. E usava esse ofício, essa capacidade do artesão, para fazer os próprios dardos. Quem é que nesse período, e até um pouco antes, podia praticar o esporte? Quem eram aqueles que tinham, digamos assim, esse direito, essa oportunidade? Aqueles caras da sociedade mais alta, enfim, que praticavam o esporte sem ambição financeira? E aqui no Brasil, isso se quebra de certa forma, porque tu tem pessoas que não estão numa condição social tão abastada assim, mas que eles mantêm alguns valores culturais, e são esses valores o que mais contam. Aqui ele teve essa oportunidade, que certamente lá não aconteceria. Então ali tu tem uma pessoa que quebra paradigmas no seu tempo. Então por isso eu diria, sim, o cara foi um grande herói. Era um cara que deu uma grande contribuição para o esporte na sua época. E aí quando ele vem a falecer, as pessoas durante muito tempo vão levar o corozo de louros para o túmulo dele. Você saberia me informar o nome dessa pessoa que financiou a ida do Ville para Paris em 1924? O nome dele a gente não conseguiu levantar, mas a gente sabe que era da família Daito. Boa noite. 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 A história de hoje é a história de um pioneiro. O admirável lançador de dados. Alô, é o Rafa. Adivinha, eu consegui a história, meu. A matéria tá na mão, eu vou te mandar hoje à noite, tá bem? Agora eu tenho algo muito importante pra resolver. Percebo que a memória de um povo é a sua força. Mas quando não atualizada constantemente, se perde no tempo e no espaço. Esse homem, Willi Tsevold, depois de apenas alguns anos já não passava de um recorte de jornal amarelado e algumas fotografias esquecidas em alguma gaveta qualquer. Um nome de rua em um bairro afastado, apenas pra constar no mapa da cidade. Ou, afortunadamente, uma vaga lembrança na memória dos mais velhos. No entanto... No entanto, a história do admirável lançador de dardos não é uma exceção que foge à regra. O Brasil é notório por enterrar sua memória sob os escombros da própria história. Preservar nesse país é uma constante luta desigual entre Davi e Golias. Por tudo isso, desejo que Willi Tsevold finalmente descanse em paz. Mas que seu legado permaneça vivo, capaz de inspirar constantemente as novas gerações. Rafael Baiton